Então, muito bom dia! Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connecto. Hoje, estamos aqui na praia em Gaibu. Qual a teoria de Pitágoras? De ter os comerciantes fechados e a praia está cheia de gente. Eu não sei que teoria é essa, mas vamos lá ver isso. Eu não sei que teoria é essa, mas vamos lá ver isso. Pronto aí, senhores. É isso. Como eu mostrei aos senhores, a Bushido Connecto só quer contribuir com a sociedade. Eu não acho justo os pobres dos comerciantes da beira da praia não poder trabalhar, mas as pessoas estão tudo aqui. Então, vocês forçam que as pessoas trabalhem de forma incorreta. E não é por aí que vai acabar a pandemia, não é com isso. Errar, todo mundo erra. Mas vocês estão continuando no mesmo erro. Isso é loucura! As pessoas precisam. Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connecto. Acompanhe, deixe seu like e faça seu comentário. Isso é muito importante para nós. Até mais! Acompanhe, deixe seu like e faça seu like e faça seu like e faça seu like e faça seu like. E aí